Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e coach no Estratégia Concursos. Estou aqui, meio fora de hora, para falar rapidamente sobre o concurso cujo edital saiu hoje, TRF da 5ª Região. Excelente oportunidade para o pessoal que está de olho nos tribunais aí e para quem vinha estudando também para tribunais de contas, é uma oportunidade. A gente tem um edital enxuto e nesse vídeo eu vou falar sobre o de técnico, mas o que eu falar sobre técnico administrativo serve também para analista administrativo, os dois editais estão virtualmente iguais. Então, vamos lá, primeira coisa, TRF da 5ª Região significa o que? Significa que abrange 6 estados, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe. É o TRF de quem gosta de fazer kite surfing, pelo amor de Deus, é muita praia. Bom, 6 estados e você tem que escolher o estado, na verdade a sessão, como eles chamam, para onde você quer estudar. Cada sessão tem um tamanho diferente, Ceará e Pernambuco são os dois maiores. Eu digo isso porque no edital tem a quantidade de redações que serão corrigidas para cada cargo e em Pernambuco e no Ceará é o dobro da quantidade de redações do que nos outros estados. Além disso, em Pernambuco, para um cargo específico, tem também vagas no edifício sede, não só na sessão judiciária. Então, é uma quantidade de vagas maior, mas é tratado como uma sessão em separado. Seriam, na verdade, sete sessões. Bom, primeira coisa, essa prova está prevista para 3 de dezembro, dois meses e meio praticamente a partir do lançamento do edital. É um tempo curto, mas é um edital bastante enxuto, sem grandes novidades, sem grandes mudanças, enfim. Poucas matérias, matérias clássicas de uma forma geral. A gente tem uma prova de conhecimentos gerais e uma prova de conhecimentos específicos. A de conhecimentos gerais tem 20 questões, específicos tem 40. Peso 1 para gerais, específicos peso 3. E temos também uma redação, tanto para analista administrativo quanto para técnico administrativo. Como eu falei, os dois editais são praticamente iguais. E o que a gente tem aí? Essas 20 questões de conhecimentos gerais vão abranger português, direito administrativo e atos normativos. Sendo atos normativos, simplesmente o código de conduta. Então, a gente tem aí, vai ter muita questão de português, com certeza vai ter muita questão de direito administrativo também. E atos normativos devem haver algumas questões. Como são 20 questões para 3 matérias, vai ter uma quantidade relevante ali. Conhecimentos específicos, nenhuma grande novidade, nada, nenhum bicho de sete cabeças. Matérias que você provavelmente já vem estudando. A gente tem direito constitucional, direito administrativo. Administração, que eles chamam de administração no edital, está com a cara muito forte de administração pública. Quase nada de administração geral. AFU, administração financeira e orçamentária, é com certeza a maior matéria desse edital. E também gestão de pessoas, que é grandinha, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Ou seja, administrativo, constitucional, administração pública, AFU e gestão de pessoas. 5 matérias, 40 questões. Dá uma média bastante interessante aí de 8 questões por matéria. Vai ser 8 para cada uma? Não, com certeza não. Quais que devem ter uma quantidade de questões maiores? Eu acredito, opinião minha, AFU e direito administrativo. Seguidos aí de perto de administração pública e direito constitucional. Eu acho que gestão de pessoas é a menos importante em termos de quantidade de questões. Se você está começando a estudar agora, nunca estudou AFU, tem que dar uma carga horária muito grande para essa matéria. E tem que dar uma atenção especial também para a administração pública, porque está com um edital grande, está cumprido. Constitucional e administrativo, com certeza você já está estudando. Se você não está estudando, shame on you, está errado. Era para você já ter começado a estudar antes já. Nada de ficar correndo atrás de edital. Se prepare com antecedência. Pessoal, a banca, eu esqueci de falar inicialmente, é FCC. Especialmente com relação a português, você tem que treinar muitas questões dessa banca. Na verdade é o que eu sempre falo, você deveria já ter lido a matéria, pelo menos. E deveria estar focado agora nos pontos em que você teve dificuldade. Nas aulas ou nos capítulos em que você teve um desempenho pior. E aí você foca nesses capítulos. E se você já está bem adiantado, já estudou isso tudo, dá uma repassada geral. À medida que você vai relendo as suas marcações, os resuminhos que você fez, extraia aquelas informações que são mais difíceis, aquelas que eram pura decoreba. Aquilo que você vem errando também na resolução de questões. Joga para um caderninho, chama atenção para isso no seu material, se for o caso. Foca nessas coisas que você tem dificuldade. Como eu falei, se você não leu a AFO ainda, dá uma carga horária maior para essa matéria agora. E a administração pública também. É uma matéria grande, vai ter uma quantidade boa de questões. E vai te tomar bastante tempo para estudar a partir de agora. Bom, basicamente é isso. Tenho aqui no meu canal diversos outros vídeos sobre técnicas de estudo. O que eu trouxe aqui foi em quais matérias dá uma ênfase, se você está completamente perdido com relação a esse concurso. Eu daria uma ênfase a português, na prova de conhecimentos gerais, e nas específicas, como eu falei, AFO e a administração pública. E também vamos à tal da redação. Treine redação. Você precisa praticar a redação, você tem que fazer no mínimo uma redação por mês, daqui até a prova. E alguém tem que corrigir. Não adianta só fazer e guardar na gaveta. Arrume um professor particular que corrija a prova de português. É redação, não é nada sobre nenhuma das matérias, não é uma dissertativa ou discursiva sobre assuntos específicos. É uma redação, provavelmente vai ser atualidades, alguma coisa assim. E você tem que praticar a estrutura da redação. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, os conectivos, manter a coesão e a coerência. E não utilizar expressões que você não domina, porque quando você faz isso você erra, e quando você erra você perde ponto. Na redação você começa virtualmente com nota máxima, e você vai perdendo pontos à medida que você faz alguma besteira. Então, não faça besteira. Faça redações simples. Pode ser aquela redaçãozinha tipo ensino médio mesmo, minhas férias na casa da vovó, mas não cometa erros de português. E treine, porque a estrutura só vai ficar boa se você treinar bastante. Como eu falei, introdução, desenvolvimento, conclusão, e os conectivos, ligar um parágrafo no outro, enfim. Redação vai fazer a diferença. São 160 redações corrigidas em Pernambuco e no Ceará, em cada um, e nos outros estados são 80 redações corrigidas. Diogo, vão chamar 80 pessoas? Não necessariamente, não necessariamente não, com certeza não, mas no último concurso do TRF5 foram chamados mais de 700 pessoas. É muita gente. Quem tiver a redação corrigida e fizer o mínimo, que é 50% na redação, está apto a ser chamado um dia. Excelente oportunidade para um cargo muito bom, cargos muito bons, e para morar bem e fazer kitesurf todo final de semana. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Deixe seu comentário. Se tiver alguma dúvida, se alguma coisa eu não falei aqui, escreva nos comentários aqui embaixo. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.